É assim ó, zero cal, o leite, vai cozinhar a sua gastrite, vai piorar o seu esôfago, vai te atrapalhar, não adianta, é um período de adaptação em coisas naturais, comidas mais leves, só que a avó tem 82 anos, 82 Não é pra beber café, não é pra beber café, bom, ontem eu não pus café na boca, de noite fui dormir com dor de cabeça, aí era quase uma hora, eu precisei levantar, fazer um pouquinho de café pra mim tomar, porque eu não aguentava o dor de cabeça e também não dormi das nove horas que fui deitar, era quase uma, eu tava aí fazendo um copinho de café, fiz bem fraquinho, tomei um pouquinho, a cabeça parece que fiz assim, incrível